Registro de chuva hoje dia 16 de março de 2023 na cidade mais alta do Rio Grande do Norte. Choveu no sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Graças a Deus, né, chovendo na cidade mais alta do Rio Grande do Norte, imagens da Avenida, quando é o nascimento, nesta manhã.